Música Olá, na década de 60 nascia no coração de um jovem um sonho que ganharia asas e o mundo. Ele queria construir o primeiro avião brasileiro. E foi aqui em São José dos Campos, junho de 65, que o CTA, hoje DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, iniciou o desenvolvimento do Bandeirante. À época, o mercado mundial da aviação civil era dominado por aeronaves de grande porte. Os brasileiros, então, investiram em um novo nicho, o de aviões de pequeno porte, para atender rotas regionais, principalmente as cidades do interior dos Estados Unidos e países da Europa. O protótipo, então, ficou pronto em 1968 e, com o aval do governo federal para a produção e a comercialização do avião, foi criada a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica. Foi a partir daí que a indústria aeronáutica começou a se desenvolver para ganhar o mundo. A decolagem de um grande sonho é o tema da entrevista deste programa. Com a palavra, Osiris Silva. A Embraer nasceu, na realidade, como o próprio título do livro diz, de um sonho. Sonho esse que nasceu na minha terra natal, Bauru, no interior do estado de São Paulo, no Aeroclube, onde, por várias circunstâncias, não somente eu, mas os moleques da mesma idade que frequentavam o Aeroclube, nós começamos a estranhar porque todos os aviões do Aeroclube eram americanos, sendo o Santos Dumont brasileiro o primeiro que operou com um avião mais pesado que o ar. E daí surgiu uma pergunta, né? Por que o Brasil, um país gigantesco como era, o governo naquela época, eu estou falando de 1943, 1944, lançou um programa de integração nacional e o avião é um integrador, porque nós não sabemos nem como vai ir a Manaus se não ser de avião. E aí, com essa estranheza na nossa cabeça, nós começamos a perguntar para os nossos professores, para os amigos e discutir por que o Brasil não fabricava avião. E foi aí que começaram a gerar as pequenas ideias, aquelas ideias iniciais de como trabalhar numa fábrica de aviões. Nós nem sabíamos que não existia, no Brasil daquela época, uma escola de engenharia aeronáutica. A primeira engenharia aeronáutica criada no país foi no ITA, aqui em São José dos Campos. E na medida que a vida foi avançando e planejando a minha vida em particular, mas teve outros também, infelizmente morreram em acidentes de aviação e eu perdi esses amigos, eu tenho a impressão que nessa altura acho que eu sou o único sobrevivente daquela tropinha de moleques. Nós fazíamos aeromodelos nessa época. Portanto, o meu ambiente, desses meus amigos, prevalecia o avião sempre. O avião estava sempre presente no que nós fazíamos. Nós íamos à escola, ao ginásio da época, de manhã e no período da tarde nós passávamos no aeroclube. Então, contato com aviões, essa coisa toda. E daí que veio realmente essa nossa estranheza, de dizer, puxa, como é... Nós brasileiros, tendo o Santos Dumont, cruzamos braços, os americanos ocuparam todo o mercado mundial e vendem aviões, inclusive, para nós mesmos. E foi aí que nós começamos a nos interessar pelo assunto. E como não tínhamos escola de engenharia aeronáutica no Brasil, embora já houvesse em vários países do mundo, inclusive recebíamos pelas revistas aeronáuticas que chegavam no aeroclube de Bauru, anúncios de escolas de engenharia aeronáutica nos Estados Unidos, na Europa, coisa desse tipo. Mas, evidentemente, não éramos nós. Meu pai era eletricista, ele emendiava fio em casas, coisa dessa natureza. Nós não tínhamos nem condição de pensar em uma formação fora ou coisa desse tipo. E foi aí que nós decidimos tentar a aeronáutica, a Força Aérea. Nós passamos no concurso e me transformei em oficial de aeronáutica. E aí a FAB criou o ITA. E os anos foram passando até eu conseguir as qualificações necessárias para pleitear uma bolsa, uma bolsa do Ministério da Aeronáutica, na época, para fazer o curso do ITA. E consegui isso em 1958. Aí eu tinha que me graduar, porque, evidentemente, eu sentia claramente que eu tinha que ter as credenciais educacionais necessárias para falar com a autoridade na fabricação de aviões. Era obrigatório que eu retivesse o diploma do ITA. E foi aí que, em 1962, eu recebi o diploma. E, casualmente, o comandador do ITA era o diretor-geral do CTA, o Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho. E, quando eu me graduei, ele me convidou para trabalhar no CTA e me pôs no departamento de aeronaves. E, num determinado dia, eu olhei para mim, olhando no espelho, e falei, eu tenho agora a qualificação de engenheiros e estou trabalhando no único lugar do Brasil que pode ser criado um avião novo. Nesse cenário, é que nós começamos a travar contato com todas as empresas e a questão que eu trazia da cabeça lá de Bauru era por que nós não tínhamos tido êxito até então. Foi então que eu comecei a ter dados muito mais sólidos aqui, graças à biblioteca do ITA, ao pessoal mais antigo, inclusive um dos professores meus do ITA tinha sido projetista do célebre Paulistinha. Quer dizer, então o ambiente aqui em São José era um ambiente pró-fabricação de aviões. Quer dizer, sem dúvida nenhuma... Não é uma invenção. É aquela história. Se era um lugar onde a gente devia estar, seria aqui mesmo em São José dos Campos. E foi aí que nós começamos a pensar em fabricar aviões e através desse contato. Esse contato foi muito bom porque ele nos permitiu resgatar uma história desde Santos Dumont, porque Santos Dumont voou em 1906, em outubro, lá em Paris. E veja que nós estávamos lá em 1963, quer dizer, quase 60 anos depois do primeiro voo de Santos Dumont, nós estávamos discutindo isso. E a pergunta era sempre a mesma, né? Por que em 60 anos nós cruzamos os braços e deixamos os americanos e os europeus ocuparem esse espaço no mercado mundial? E foi aí que nós descobrimos, vendo a história de todas as iniciativas, e olha que teve pioneiros no melhor valor, gente importante desde 1910, na década dos 20, dos 30 também, parou um pouco no final da década dos 40 com a Segunda Guerra Mundial que começou em 1939, mas foi retomado intensamente a partir de 1950, empresas sendo constituídas para fazer avião no Brasil. Faziam um primeiro protótipo, coisa dessa natureza, que chegava a fazer um ou dois aviões, três, mas sumiu. E aí um dia eu dei o estalo, né? Responder também a essa pergunta, por que essas empresas não tiveram êxito no Brasil? E aí foi, pensa daqui, pensa dali, aí um dia surgiu uma ideia, porque nós não sabíamos vender avião. A mercadologia, quer dizer, o marketing, vendas, não eram fortes nossos, do brasileiro, de um modo geral, nesse período todo. E foi aí, então, que nós começamos a pensar que se nós fôssemos fazer um avião nós próprios, que não era possível na época, porque o governo em 1963, 62, 63, era o governo de João Goulart, não estimulava isso. e nós insistindo nessa direção, e o pessoal achava que o Brasil tinha outra coisa que fazer do que fazer avião. E tinha gente até da própria aeronáutica que dizia que avião era coisa que se comprava, não era coisa que se fabricava. De modo que o ambiente não era bom, mas mesmo nós não tínhamos também a estatura necessária para apresentar um projeto que pudesse ter cumprimento meio e fim, que pudesse ser utilizado para convencer. E nós fomos nesse diapasão discutindo, e ficou claro na nossa cabeça, muito claro, que nós tínhamos que fazer, primeiro, um avião que vendesse, não só no Brasil, porque o mercado brasileiro, nós já entendíamos naquela época, como ainda hoje, é um mercado que não sustenta, por exemplo, hoje não sustenta a Embraer. O Embraer sem exportações, ela acaba. Portanto, a entrada no mercado internacional era necessária. E foi aí que nós dissemos, nós temos que escolher um avião que a gente possa fazer e que não tenha concorrência internacional. Mesmo porque as condições de investimento no Brasil são muito mais difíceis do que, por exemplo, os Estados Unidos e França, que dominavam o mercado mundial. Os estímulos que os governos davam para investimento, o capital de risco, tudo isso ainda hoje são mais fáceis nesses países como Estados Unidos e Europa do que como está sendo agora na Coreia, na China e tudo isso. Vê que sem a participação dos governos, dos governos de modo geral, a coisa não floresce. E foi aí, então, que, por coincidência, eu próprio tinha sido designado secretário de uma comissão que estava investigando a segurança do transporte aéreo no Brasil e tive muitos acessos do Departamento de Aviação Civil. E num desses acessos, eu vi um negócio que colou na minha cabeça na hora, que o Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, com os aviões excedentes da guerra, tinha cerca de 360, 370 cidades que tinham transporte aéreo regular. E na época que eu tomei conhecimento disso, que eu estava nessa comissão, foi, eu diria, foi em fim de 1964, o Brasil tinha apenas 45 cidades que tinham transporte aéreo regular nos seus aeroportos. E nós, puxa, um país com 5 mil municípios, apenas 45 cidades com transporte aéreo, e a gente já conseguia enxergar a dinâmica econômica do mundo moderno, que onde nós vemos que a mobilidade é algo extraordinariamente importante. E o avião é o campeão por vários corpos da mobilidade, é o que dá uma mobilidade para a gente espetacular. E foi ainda com esse cenário que nós vimos por que essas quase 90% de cidades deixaram de ter transporte aéreo. E a resposta veio direto, o motor a jato tinha sido inventado, começou a ser instalado nos aviões, aviões com maior velocidade precisavam de pistas mais longas, aeroportos melhores, não geravam tráfego suficiente para lotar os aviões, tudo isso. O que aconteceu foi tudo indicando que os aviões iam se concentrar somente nas grandes cidades. E isso foi respondido claramente pelos fabricantes. Naquela época não existia a Boeing, mas existia a Douglas, a Fertchard, a de Haverland, e assim por diante. Várias companhias, a British Aerospace da Europa, tinha, a Sud Aviation na França, essas companhias, todo mundo fazendo jato de grande porte. E aí nós pensamos e se nós fizermos um avião que possa atender o transporte aéreo das pequenas cidades. Tem muito maior número de pequenas cidades do que capitais no mundo, na verdade. Poxa, nós estamos perante um mercado. E aí foi unânime, todo mundo com quem nós conversamos no mundo, e não era muita gente que nosso contato mundial não era como é de hoje, dizia que não era viável, porque o avião pequeno para operar é muito mais caro do que o avião grande, o que é uma realidade. Então o avião pequeno tem que ter características próprias. e começamos a imaginar a ideia da criação de um transporte aéreo regional que ligasse as pequenas cidades. E nós tivemos uma sorte enorme, porque todos os grandes fabricantes mundiais condenaram o projeto. Ninguém acreditava que pudesse existir um avião brasileiro de transporte. E eu diria, por exemplo, o dia que nós voamos pela primeira vez em São José foi um espanto. não foi o coroamento de um processo que nós trabalhamos um bocado, dia e noite, sem parar, sábado e domingo, para poder fazer o avião. Isso não passou para a comunidade. O que passou para a comunidade era que o nosso avião não ia voar por causa dessa pouca crença mesmo internacional também, que isso passava para a população. Nós crescemos enquanto o pessoal não percebia que a gente crescia. Quer dizer, fez parte dessa estratégia toda. E aí nós começamos a fazer aviões cada vez mais competitivos e aí começamos a morder o mercado mundial, em particular a Europa. Dornier, Fokker, a Saab da Suécia, os aviões dos ingleses da British Aerospace. Nós começamos a morder. E, surpreendentemente, em muitos mercados nós começamos a ganhar. Aqui no Brasil falavam muito mal do Bandeirante, que era um avião quente, barulhento e coisa dessa natureza. Mas o americano olhava, mas esse avião me leva onde eu quero ir. No final dos anos 80, início da década de 90, a Embraer enfrentou uma grave crise financeira. A empresa quase fechou. Mas em 92, Osiris Silva foi convidado a voltar à presidência da Embraer para conduzir o processo de privatização. Foi aí que houve uma crise no transporte aéreo mundial, que atingiu todo mundo. O advento, o terrorismo, começou esse negócio do terrorismo. Por outro lado, o petróleo subiu de preço enormemente, quer dizer, colocando o transporte aéreo sob risco de progredir. Aqui no Brasil, nós tivemos, em 1990, o governo Collor, que congelou os ativos das empresas. Todo o cenário se complicou e as companhias começaram a se esfacelar. Se esfacelaram a Dornier da Alemanha, a Fokker da Holanda, a Saab, todas as companhias começaram a se esfacelar. E nós aí começamos a lutar para que a Embraer pudesse sobreviver. O ambiente era muito difícil. Nós tivemos a crise de governo depois com a queda do Collor, que passou daquela crise que foi acompanhada. E foi nesse momento então que nós decidimos apelar para a privatização da empresa, porque o governo estava muito pesado. Muitas restrições que nós tínhamos vinham do governo. E aqui mesmo na imprensa nós sofremos um combate muito grande aqui contra a privatização da Embraer. E foi aí então que a Embraer, já livre das restrições governamentais, pôde crescer a ir para o mundo e hoje nós temos 90 países do mundo. Não falta nada. Ao contrário, nós temos excesso. Excesso de governo na aviação. O governo tem regras antigas, ultrapassadas, que precisam ser modificadas para que nós tenhamos uma aviação que possa realmente ser livre para voar. 40 anos depois, São José dos Campos ainda se mantém na posição de protagonista no setor aeroespacial. Investir na educação é o caminho apontado por Osiris Silva para descobrir talentos e promover a inovação. se você comparar o Brasil com os países que estão crescendo, você veja que a Coreia do Sul é reputada hoje como um fanatismo pela educação e a China com o maior programa de revolução educacional do mundo moderno. Se você olhar isso do ponto de vista geral, no Brasil inteiro, o Brasil está perdendo a corrida mundial de educação. nós temos um bom estoque de talentos aqui em São José dos Campos, especialmente na área aeroespacial. Aí eu já não falo mais só na aeronáutica. E que nós temos que montar uma estratégia em cima desse nosso diferencial positivo em relação a muitas cidades brasileiras. Esse capital intelectual existente hoje em São José é um diferencial que nos beneficia muito. Agora, nós temos que pegar esse capital que é um potencial, ele não extravasa se não tiver medidas em cima dessa direção, é que nós temos que pegar esse capital e criar as oportunidades. Se você quiser um diagnóstico simples, eu digo Embraer era filha do Ita. Sem o Ita não existiria Embraer hoje. Quer dizer, veio o poder da educação de transformar. É um poder extraordinário, quase do que uma mágica, eu diria. quando você fala em tecnologia da informação, o que vem à sua mente de imediato? Não é o Silicon Valley lá da Califórnia? O Silicon Valley nasceu quando? Em 1959. Em 1959 tiveram uma ideia de fazer um centro de pensamento como é o nosso polo tecnológico aqui de São José. Outro dia alguém aqui de São José falou para mim Poxa, é uma pena que o parque esteja longe de São José. Aí eu virei para ele e falei o seguinte Escuta, presta atenção o parque vai ser tão importante que qualquer dia um cara de São José vai dizer São José está muito longe do parque. Quer dizer, a gente tem que criar esses centros de excelência. Mas não ficar no centro de excelência porque esse negócio não pode ficar concentrado. Agora, esses centros são importantes. Você não pode dizer hoje que a tecnologia de informação nasceu todinha no Silicon Valley da Califórnia. Não. Acontece que lá tem um núcleo pensando que certamente está à frente dos demais. E é por aí que nós temos que colocar. Eu diria que o joseense hoje não pode nem tem o direito de pensar pequeno. E foi exatamente nessa direção que nós lançamos aqui em novembro passado chamado São José 2030. Composto de projetos estruturantes que levam São José dos Campos aproveitando todo esse capital intelectual, esse know-how vamos dizer de produzir indústrias que têm seus produtos voando no mundo inteiro. E quer dizer, coisa dessa natureza. nós temos tudo isso latente na nossa mão que pode servir de um pontapé para um grande salto no futuro. Embraer foi uma realidade que superou um sonho. Quer dizer, então isso pode acontecer em muitas iniciativas. Agora, o que precisa é a gente catar esses gravetos todos das possibilidades. e nesse aspecto eu insisto sempre numa coisa que eu diria que é uma tragédia no pensamento brasileiro. Você acha que vai concordar comigo quando a gente vê um problema as pessoas discutem mais as dificuldades de resolver o problema do que as possibilidades de resolvê-lo. Já notou? Nós vamos buscar o sucesso sempre. Vamos lidar com o fracasso, mas pensar no sucesso. O resultado é isso. E eu acho que nós estamos vivendo um momento agora em São José que é crucial. Quando a gente olha o mundo hoje com características tudo diversas, entrando em cada loja aqui encontrando um produto sul-coreano ou chinês, entrando em qualquer loja da Coreia ou do sul ou da China, não encontramos produtos brasileiros. Olha que oportunidade rica que nós temos de mudar esse negócio aí. Quem sabe na sua geração, na minha não, na minha está terminando, mas de vocês, dos jovens que estão me ouvindo aí da população agora, dizer o seguinte, ah, vamos mudar essa história. Vamos ver produtos de São José dos Campos no mundo inteiro como nós vemos aviões nos aeroportos. Eu cheguei ontem nos Estados Unidos, lá no aeroporto da Flórida, olha, lá de lá de Miami, eu fiquei emocionado de ver a quantidade de aviões nossos no meio daqueles jatões, tudo isso, os nossos aviões transportando passageiros para cima e para baixo, em todo lugar que eu ia, o pessoal, ah, o senhor que lá da Embraer, não puxa, é impressionante ver como vocês estão em todos os lugares agora, como é que vocês conseguiram. E aviões que saíram de São José dos Campos. de modo que eu vejo São José agora num momento precioso, que a gente não deve dormir sossegado sem fazer um dia novo com novidades, com coisas que a gente possa criar, que possa trazer emprego, riqueza, prosperidade daqui para frente. Acho que nós estamos agora em 2014, vem 2015, em vez de ficar pensando que 2015 vai ser um ano difícil, ah, vai ser difícil para os outros, para nós não. O programa Com a Palavra termina aqui. Veja outras entrevistas produzidas no nosso canal do Youtube. Obrigado pela companhia, até o nosso próximo encontro. Música Música Legenda Adriana Zanotto